Franquei a porta do meu coração Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Franquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto sem o seu calor Não quero mais saber de solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar o meu coração Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ame, que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Meia noite, meia noite E eu aqui pensando merda Quanto às flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou perdido de amor É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia noite, meia noite E eu aqui pensando merda Quanto às flores que morreram Tão pertinho da janela Se for assim também vou me entregar Quanto às flores que morreram Tão pertinho da janela Quanto às flores que morreram Tão pertinho da janela Quanto às flores que morreram Tão pertinho da janela Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos Não merecemos, querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai, ser um Senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir O amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir De seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir De seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo sem poder me despedir Uma noite como essa Tinha que se despedir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer nunca mais Olha eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou te esquecer nunca mais Olha eu não vou te esquecer nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou Meu mundo triste? Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai ser Quem vai me compensar A falta de você A falta de você Por que fez isso? Por que fez isso? Por que deixou? Porque deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Eu tenho a tua boca Desenhada em meu corpo Um fogo fumegante Que me invade a alma Eu perco até a calma Se você me abraça E quando me amansa Me tira do chão E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto Parece flumir A força do amor Em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados De tantos desejos Me rosco em teus campeiros Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que modifere Até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te 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 amo Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci E lhe conheci Eu te amo 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 Em você perdido Eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu te amo 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 Então senti Então senti Que você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Então você me amava E me carregava dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor eu pude ver Eu me perdi Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi E o verdadeiro amor eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo? Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não se diga assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Adaptar Lararara 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 Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Tu que fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não judia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida à minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia Compra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Um desejo escondido nos olhos Uma vontade de se amar Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade E uma vontade tão louca De se entregar Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Que eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti E me perder És verdade de mim Sou parte de você Será que você quer E vai me dizer sim Será que você é Quem eu sonhei pra mim Quero te amar assim Quero te dar prazer Quero você pra mim Porque sou de você Não quero nem pensar Não quero nem pensar Pensar em ti Pensar em ti Pensar em ti És metade de mim Sou parte de você Que eu sonhei pra mim 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 Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo, em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder, vou partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça na calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito outra previsão Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não Cuidado com histórias de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceito outra previsão Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você A ideia de não ter você Nunca vai ter você Nunca vai ter sim Nunca vai ter sim Nunca vai ter sim Oh, 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 oh